Fala aí galera animada, aqui é a GamesBR e hoje eu vou fazer um vídeo do VIP3G2 E eu tenho um convidado especial aqui, o meu amigo que vai tirar um contra aqui porque eu não quero jogar sozinho Então vamos lá Aqui é o Juventus e hoje eu vou pegar O jogo é futebol O jogo é futebol né O... deixa eu mostrar os comandos aqui né Aqui ó, o triângulo vibra O analógico também vibra O quadrado toca e o bolinho chuta O quadrado dá o carrinho O goleiro também pode dar Tem vários comandos Vamo lá então Esse pontinho vermelho Que está aí ó É a barra de especial Que faz de conta que você faz muitos divos e chuta muitas vezes pro gol É tipo Esse coisa começa a encher É tipo um chute especial super forte Fila da mãe Fila da mãe Deixa eu mostrar o comando aqui né Vamo lá Fila da mãe Vamo lá Vou até ficar parado Porque ele vai ficar fazendo besteira Que merda Que porra que eu fiz Eu acho que vale a pena esse jogo aqui Porque... Tô muito fã de Fifa Street Vocês perceberam que tem vários jeitos de você vibrar a ocarinha né Aí ó, a minha barrinha encheu agora Gol Eu fiz um gol aqui com chapéuzinha no goleiro Que eu mostrei pra vocês o replay Foi um bem bode mesmo E quando essa barrinha enche E ele faz um gol em mim Essa barrinha sai Deixa eu dar bola logo aqui né Pra eu mostrar de especial Fila da mãe Ele conseguiu tirar meu especial Um gol belo Um gol belo E esse gol E esse sítio bom dele Que não é por... Não é por tempo É por... É por... Aí ó Filha da mãe Ele conseguiu fazer É por gols Aqui tá 5 gols Ah moleque Valeu carinha É nóis É nóis Se quiser morrer por nóis mesmo Pode... Meter pancada Meter pancada É um futebol de rua Esse jogo Que não tem falta Não tem essa bosta que nem no futebol normal E é muito mais emocionante E é muito mais emocionante Porque... Eu não sei Porque eu acho Tem vários tipos Tipos de debris Deixa eu colocar o comando Não vem Olha só Eu vou mostrar o comando Deixa ele... Aqui ó Dá pra ele fazer isso aqui Dá pra ele dar o chapéuzinho assim Dá pra ele dar o chapéuzinho assim normal Pera aqui ó Dá pra ele fazer isso aqui Dá pra ele tocar que nem um macaco Tipo é muito foda É... É... Os outros comandos É o botão... É o botão sem ser os dois analógicos O pra cima ou pra baixo O... O da esquerda e o da direita É... Vou mostrar aqui Ele tá mostrando o clipe O colapso que ele foi por baixo das minhas pernas Espera aí Não vai em cima Por favor aqui ó Aqui ele faz isso Aqui ele faz isso O outro lado Aqui ele faz isso E aqui ele faz isso Agora vocês perceberam? Cada vez que eu faço isso Agora ó Eu vou descontar tudo o que você me fez Fila da mãe Ele conseguiu me bloquear Tá doendo viu? Não é né você que tá sentindo É o carinho Vai tudo bem Então vai então Eu consegui encher de novo Que golaço Que golaço Aí ó... Quando eu faço especial E dou mais De um libre No... Do pessoal Ele perde um gol E eu ganho o gol dele Que porca Cadê aquilo? Que melhor Pra falar a verdade Eu não sei quantos tipos de... De libre ele tem Que eu não quero saber Só quero não jogar Fila da mãe Que tá fazendo gol com o goleiro Quer ver? Que merda Que bosta que eu fiz Ele conseguiu tirar um gol meu Porque tava 3 a 1 Tava 3 a 1 Ele conseguiu tirar um gol meu Que merda Eu consegui moleque Só que conta dele Ele vai fazer de tudo Pra ele fazer um gol Pra ele não deixar eu... Deixar quieto Consegui mais dois gols E tirei um gol dele Só falta só mais um pra acabar Que merda Que merda Ele conseguiu fazer outro gol? Eu acho bom a jogabilidade desse jogo Porque... Pra... Pra Play 2 O jogo é muito bom Joguei esse botão Joguei esse botão Agora... Acabou né? Nossa... Nesse jogo... Nesse jogo... É... Não... Não sei que modo Eu acabei de pegar esse jogo Eu acabei de pegar esse jogo Aqui é o Lopsoni Pra você ver Como é que é Coisas assim Aqui é... Aqui é a rádio Isso é o legal Tem rádio Mata Então é só isso pessoal Aqui é... Aqui é o Lopsoni Aqui é o Lopsoni Aqui é o Lopsoni Fazendo um vídeo de Fifa Street Se vocês gostarem É... Favorita E dê um joinha Pra mim E... Aqui é o Lopsoni João Vitor Falou pessoal